Legal. Ó Senhor, fontes fidedignas, contaram-nos que para obter teu posto, Hiranyakashipu está agora ocupado em rigorosas austeridades. És o mestre dos três mundos. Por favor, não percas tempo e toma todas as medidas que julgares cabíveis. Ó rei, recebendo esta informação que lhe foi transmitida pelos semideuses, o poderosíssimo Sr. Brahma, acompanhado de Brigo, Daksha e outros grandes sábios, imediatamente partiu rumo ao local onde Hiranyakashipu executava suas penitências e austeridades. O Sr. Brahma, carregado por seu avião, um cisne, primeiramente não pôde ver onde estava Hiranyakashipu, pois o corpo de Hiranyakashipu estava coberto por um formigueiro, gramas e bambus. Visto que Hiranyakashipu estava ali, havia muito tempo, as formigas haviam devorado sua pele, gordura, músculos e sangue. Então o Sr. Brahma e os semideuses conseguiram localizá-lo. Ele parecia um sol coberto pelas nuvens, aquecendo o mundo inteiro com suas austeridades. Surpreso, o Sr. Brahma começou a sorrir e então dirigiu-lhe as seguintes palavras. O Sr. Brahma disse Ó filho de Kashiapamuni, por favor, levanta-te, por favor, levanta-te. Desejo-te toda boa fortuna. Atingiste a perfeição da realização de tuas austeridades. E, portanto, posso dar-te uma bênção. Podes pedir-me o que quiseres e tentarei satisfazer o teu desejo. Fiquei muito atônito de ver a tua pertinácia. Apesar de seres comido e ferido por toda a classe de vermes e formigas, mantens teu ar vital circulando em teus ossos. Com certeza, isto é admirável. Nem mesmo pessoas santas, tais como Brigo, nascidas anteriormente, não puderam realizar austeridades tão severas. E, tampouco no futuro, alguém será capaz de executá-las. Quem, nestes três mundos, poderia manter-se vivo durante cem anos celestiais sem sequer beber água? Meu querido filho de Diti, com tua grande determinação e austeridade, fizeste o que era impossível, mesmo para grandes pessoas santas, e assim acabaste me derrotando. Ó melhor dos Assuras, por esta razão, basta que manifestes o teu desejo e estarei preparado para dar-te todas as bênçãos. Pertenço ao mundo celestial de semideuses, que não morrem como os seres humanos. Portanto, embora estejas sujeito à morte, teu encontro comigo não será em vão. Shrinara Muni prosseguiu. Após falar essas palavras, a Hiranyakashipu, o Sr. Brahma, o ser original deste universo, e que é extremamente poderoso, borrifou com a transcendental e infalível água espiritual de seu Kamandalu, o corpo de Hiranyakashipu, que fora devastado pelas formigas e traças. Com isto, ele vivificou Hiranyakashipu. Logo que foi borrifado com a água do cântaro do Sr. Brahma, Hiranyakashipu levantou-se, dotado de corpo perfeito, e cujos membros eram tão fortes que poderiam suportar o golpe de um raio. Com força física e brilho corpóreo, semelhante ao ouro derretido. Ao emergir do formigueiro, ele era um homem completamente jovem, e, neste caso, lembrava o fogo que brota da madeira combustível. Vendo que, no céu, o Sr. Brahma estava presente diante dele, e era carregado por seu cisne, seu aeroplano, Hiranyakashipu ficou extremamente insatisfeito. Imediatamente prostrou-se ao cumprido, e, colocando sua testa no chão, começou a expressar seu agradecimento ao Sr. Então, levantando-se do chão e vendo o Sr. Brahma diante dele, o cabeça dos daityas ficou dominado por grande júbilo. Com lágrimas em seus olhos, todo o seu corpo tremendo, começou a orar com atitude humilde, de mãos postas e com a voz embargada, querendo satisfazer o Sr. Brahma. Vossa onipotência, sendo a origem da vida deste mundo material, é o mestre controlador das entidades vivas, móveis e imóveis. E tu lhes infundes a consciência. Mantens a mente e os sentidos funcionais e cognoscitivos, e, portanto, és o grandioso controlador de todos os elementos materiais e suas qualidades, e és o controlador de todos os desejos. Ó meu senhor, ó melhor dos autorgadores de bênçãos, Se fizeres a gentileza de conceder-me a bênção que desejo, por favor, não deixes que eu seja morto por nenhuma das entidades vivas que criaste. Deixa confirmado que eu não morrerei dentro de nenhuma residência ou fora de alguma residência, nem durante o dia ou durante a noite, nem no chão, nem no céu. Determina que eu não seja morto por algum ser que não tenhas criado, nem por nenhuma arma, nem por nenhum ser humano ou animal. Determina que eu não seja morto por nenhuma entidade, vivente ou não vivente. Determina também que eu não seja morto por nenhum semideus ou demônio, ou por alguma das grandes serpentes dos planetas inferiores. Uma vez que ninguém pode te matar no campo de batalha, não tens competidor. Portanto, concede-me a bênção de que eu também não tenha rival. Dá-me controle exclusivo sobre todas as entidades vivas e deidades dirigentes, e dá-me todas as glórias que surgem com esta posição. Demais, dá-me todos os poderes místicos obtidos através de longas austeridades e através da prática da Yoga, pois eles não podem ser invalidados em tempo algum. Nardamuni continuou. O Sr. Brahma estava muito satisfeito com as austeridades de Hiranyakashipu, que eram difíceis de serem realizadas. Portanto, quando solicitado para dar bênçãos, ele deveras concedeu-as, embora elas fossem raramente alcançadas. O Sr. Brahma disse, Ó Hiranyakashipu, estas bênçãos que pediste são difíceis de serem obtidas pela maior parte dos homens. Entretanto, ó meu filho, concedê-las-ei a ti, mesmo que, em geral, elas não sejam acessíveis. Então o Sr. Brahma, que concede bênçãos infalíveis, partiu, sendo adorado pelo melhor dos demônios, Hiranyakashipu, e sendo louvado pelos grandes sábios e pessoas santas. O demônio Hiranyakashipu, recebendo, portanto, bênçãos do Sr. Brahma e adquirindo um brilhante corpo dourado, continuou a remoer na mente a morte de seu irmão e, portanto, manteve-se invejoso do Sr. Vishnu. Hiranyakashipu tornou-se o conquistador de todo o universo. Na verdade, este grande demônio conquistou todos os planetas dos três mundos, superior, intermediário e inferior, incluindo os planetas dos seres humanos, dos Gandharvas, dos Garudhas, das grandes serpentes, dos Siddhas, Charanas e Vidyadharas, dos grandes santos, de Yamaraj, dos Manos, dos Yakshas, dos Rakshasas, dos Pichachas e seus amos, e dos mestres dos fantasmas e Bhutas. Ele derrotou os governantes de todos os outros planetas onde há entidades vivas e colocou-os sob seu controle. Conquistando as moradas de todos, ele arrebatou-lhes o poder e a influência. Hiranyakashipu, que possuía toda a opulência, começou a residir no céu, onde existe o famoso jardim Nandana, desfrutado pelos semideuses. De fato, ele residia no opulentíssimo palácio de Indra, o rei dos céus. O palácio fora construído diretamente por Vishvakarma, o arquiteto dos semideuses, e sua estrutura tinha tamanha beleza, que parecia residir ali a deusa da fortuna de todo o universo. Os degraus da residência do rei Indra eram feitos de coral. No chão, estavam incrustradas esmeraldas valiosas. As paredes eram de cristal e as colunas de pedra vaidúria. Os maravilhosos docéis eram belamente decorados, os assentos cravejados de rubis e a colcha de seda, tão branca como espuma, era enfeitada com pérolas. as damas do palácio, que receberam como bênção belos dentes e os mais maravilhosamente belos rostos, caminhavam de um a outro canto do palácio, seus sinos de tornozelo tilintando melodiosamente, e viam seus próprios belos reflexos nas pedras preciosas. Os semideuses, entretanto, sendo muito oprimidos, tinham que se prostrar e oferecer reverências aos pés de Hiranyakashipu, que os castigava muito severamente e sem razão alguma. Assim, Hiranyakashipu vivia no palácio e, com tirania, governava todos. Ó, meu querido rei, Hiranyakashipu vivia bêbado, sob os efeitos de vinhos e bebidas de cheiro forte, e, portanto, seus olhos de cobre sempre estavam girando. Entretanto, porque executara poderosamente grandes austeridades em Yoga Mística, embora ele fosse abominável, todos os semideuses, com exceção dos três principais, a saber, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva, e o Sr. Vishnu, adorava-no pessoalmente, tentando satisfazê-lo, levando-lhe vários presentes com suas próprias mãos. Ó, Maharaj Yudhishtira, descendente de Pandu, em virtude de seu poder pessoal, Hiranyakashipu, estando situado no trono do rei Indra, controlava os habitantes de todos os outros planetas, os dois Gandharvas, Vishvavasu e Tumburu, eu próprio, e os Vidyadharas, as Apsaras e os sábios, todos nós repetidas vezes, oferecíamos-lhe orações, só para glorificá-lo. Sendo adorado pelos sacrifícios que os seguidores estritos dos princípios de Varna e Ashrama ofereciam com grandes presentes, Hiranyakashipu, ao invés de apresentar aos semideuses parte das oblações, ficava com todas elas. Como se estivesse com medo de Hiranyakashipu, o planeta Terra, que consiste em sete ilhas, produzia grãos alimentícios, mesmo sem ter sido cultivada. Assim, ele parecia-se com as vacas surabe do mundo espiritual, ou com kamaduga do céu. A Terra produzia suficientes grãos alimentícios, as vacas supriam leite em profusão, e o espaço exterior era belamente decorado com fenômenos maravilhosos. Através do fluxo de suas ondas, os vários oceanos do universo, juntamente com seus tributários, os rios, que são comparados às suas esposas, forneciam várias classes de joias e pedras preciosas para o uso de Hiranyakashipu. Estes eram os oceanos de água salgada, de caldo de cana, de vinho, de manteiga clarificada, leite, iogurte e água doce. E água doce.